Para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E a gente está onde? No evento do LG, do lançamento do LG G8S ThinQ. Cara, tem muita inteligência artificial aqui, tem muita coisa interessante, muitos modos legais. Eu vou falar o mais forte do aparelho, as especificações que vão estar aparecendo aí durante o vídeo, vamos focar nos diferenciais ou nas coisas legais que o aparelho pode entregar. Ele tem três câmeras e uma delas, que é uma coisa que eu gosto muito, é ultra angular, 136. Realmente para mim hoje que sou criador de conteúdo, é uma das melhores coisas que esse aparelho tem. Tem sensor de impressão digital atrás, que eu gosto muito, eu prefiro sensor de impressão digital atrás do que na frente na tela. O porquê? Eu tiro do bolso e já desbloquei, já falei isso em vários vídeos. Porque se eu tiver que tirar do bolso para olhar, para desbloquear na tela, que desbloqueie com o detector de face. Então eu não vejo sentido hoje para um sensor de impressão digital na tela. Não é que eu não vejo sentido, é legal. Mas não é tão útil quanto um sensor de impressão digital atrás ou até na frente mesmo, só que na carcaça do aparelho. Porque você sente, você passa o dedo, você sente e desbloqueia antes mesmo de olhar. Então isso aqui eu gostei bastante. A câmera da frente, ele tem duas câmeras e mais dois sensores. Tem um sensor TOF 3D, que faz muita diferença aqui para o resultado final da imagem. Ele tem também, ele reconhece seu rosto e grava vídeo em tempo real, desfocando o fundo. Isso aí é muito legal. Vamos ver como isso funciona na prática. Na hora que eu tiver os aparelhos em mão para testar, a gente vai focar muito nessa parte aí, que é uma coisa que pode revolucionar, se realmente funcionar como a tecnologia diz que funciona. Outra coisa interessante agora na câmera, como tem três câmeras, ele consegue fundir as fotos. Ele tira, na verdade ele tira as três fotos, grande, angular, médio ali e mais cropado. E une tudo numa animação, então para quem gosta de conteúdo, de colocar algo diferente no conteúdo. Eu mesmo já tive algumas ideias para poder usar isso aqui, achei bem interessante. Outra coisa que eu achei muito legal é o Spotlight, cara. Isso aqui, como ele tem o sensor, o sensor tira e mapeia tudo, você consegue colocar luz em qualquer parte da foto. Eu quero ver isso daí de perto, como funciona. Aqui não deu para testar muito, mas se isso aí funcionar como eu estou pensando, vai abrir possibilidades muito boas na hora de você editar a foto. botar um flare artificial, a luz de um lado. Eu quero muito testar LG, manda o G8 para a gente, quero muito testar essas funções da câmera. Ele vem também com o Snapdragon 855, que é o mais potente hoje da Qualcomm aqui no Brasil. Tem uma bateria de 3550 mAh, mas a inteligência artificial diz que vai conseguir dar conta de gerenciar muito bem essa bateria. Só um DTS 3D, que é muito louco isso aqui. Tem 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Ele tem também o Air Motion, que controla através do sensor da frente, você controla o aparelho sem tocar nele. Não é tão eficiente assim, ou a gente precisa de uma curva de aprendizado muito grande. Mas a gente vai testar mais isso daí. Tem o Multi ID também, que é reconhecimento por veias da mão, ou só impressão digital. Ele tem uma tela de 6.21 polegadas OLED. Todo mundo, ah, vai vir com IPS. Apesar que eu gosto da IPS da LG, ainda mais o branco e o azul para mim são os melhores. Mas ela optou agora pela OLED da própria marca. Eu poderia ficar na hora inteira falando dele aqui, mas eu queria testar mais ele. Tem um botão dedicado ao Google Assistente, que quem acompanha o canal está vendo a mansão tech lá, toda automatizada. Para mim, todo aparelho tinha que ter algo fácil para acessar o assistente do Google, que é uma parada que eu uso demais. Mas agora estou na expectativa de começar a testar ele, que eu gostei mesmo. Deixou a entrada para fone de ouvido. Aí sim, LG, eu gostei. Tem o notch que eu não gosto, mas enfim, vamos falar mais disso quando tiver os aparelhos em mãos. Eu estou vendo muita coisa bacana que dá para fazer com essa câmera aqui. Sabe quando quem cria conteúdo fica sempre pensando, oh, tem essa função? Pô, isso aí dá uma parada legal. E essa é a expectativa que eu estou no LG G8S, cara. Enfim, muito cedo para falar uns parâmetros mais, o que é bom, o que é ruim. Vamos esperar testar ele para dar mais opiniões, beleza? Logo, logo a gente vem aí com o nosso review, né, LG? E o vídeo foi esse, vai acompanhando mais aí sobre as novidades. Se inscreva no canal aí, dê um joinha porque ajuda muito. E aperte o sininho para receber todos os nossos vídeos, hein? A gente já vai e valeu!